Que delícia Adeus, minhas amadas Eles criam crenças como desculpas para consolar os fracos Hora de resolver as coisas para valer, Fane São todos seus, Fane Você está indo para onde? Gavuna Antes de me julgar, prove seu valor Antes um vilão do que um hipócrita Adeus, minhas amarras Fique perto e continue morto Jamba em Jochum Gavuna Te concedo a morte com prazer A justiça não passa de um desejo com uma roupagem puritana Meu mascote está faminto O Fane se aproxima Fique perto e continue morto Tenha um poder além da sua compreensão O abismo exige seu lamento Fiz milhas Sorbeixo Zan Nantajor JORRI!